Estamos percebendo cada vez mais a importância de um sistema público de saúde para todos. Durante a pandemia, mesmo com o governo jogando a favor da morte, os profissionais do SUS seguem na linha de frente, defendendo a vida. Além do trabalho em hospitais e UTIs, são milhares de equipes da saúde da família nas comunidades, no interior, nas grandes e pequenas cidades. Cuidando dos mais vulneráveis, organizando a prevenção a partir da realidade de cada lugar, fazendo a vigilância em saúde no território, buscando formas de isolamento dos que têm mais riscos, articulando redes de solidariedade, fortalecendo a participação da comunidade, unindo forças. Sem eles, a nossa tragédia seria ainda maior. Só mais SUS e mais investimento no SUS podem tirar o país dessa situação. Viva a vida! Viva o SUS!